É óbvio que quando você começa esse processo, quando você nunca pensou em questão de autoconhecimento, nunca olhou para isso, nunca teve uma crise iniciática, geralmente desponta algum padrão de comportamento que é muito forte, muito arraigado e que ele impede, se ele tem a continuidade, ele impede de que você comece a ter uma clareza e poder começar a ter esse processo de autoconhecimento. Vamos pegar, por exemplo, o alcoolismo, se o cara está bebendo o tempo todo, não tem como ele começar um processo de tempo. Então, nesse ponto, ele até precisa de um grupo, alguma coisa, para ele começar a olhar. Só que se ele for sério, ele vai perceber que o álcool não é a problemática toda, ele precisa levar adiante essa percepção. Mas que ele tem que se abster dele, senão também a mente fica totalmente embotada, não tem como entrar. Exatamente, esse é só um primeiro passo fundamental, só que precisa levar muito adiante a coisa. E aí o que ocorreu durante esse período de tempo, foi que a gente foi, através das leituras, através das conversas, a gente foi descobrindo outras facetas. E aí nós nunca tivemos uma informação, como por exemplo a do Krishnamurti, que vem e fala da totalidade. Então, dentro desses grupos anônimos, a gente acabou entrando num processo de crença de trabalhar pontualidades. Foi o que ocorreu com a gente, não foi? Ah, então eu sou neurótico, meu problema é a neurose, é a depressão, é a ansiedade, são os pensamentos de suicídio, eu tenho que me tratar, é a insônia, preciso trabalhar isso, vou para esse grupo. Então eu vou para o grupo de neuróticos anônimos e lá eles desmembraram todinho com um monte de coisa. Ah, agora eu preciso trabalhar a raiva, agora eu preciso trabalhar a cólera, agora eu preciso trabalhar o ressentimento, agora eu preciso trabalhar a inveja, agora eu preciso trabalhar... E não terminava nunca, sempre fragmentando a coisa e não percebendo que a questão era o pensamento no seu todo. Aí dali a gente descobriu a questão de outro grupo anônimo. Ah, vem lá, agora vamos trabalhar com dependência, vamos trabalhar família de origem, vamos trabalhar... É, se ficar preso nisso ficam homens pela metade, né? Vamos trabalhar dependência de sexo, vamos trabalhar dependência de relacionamento, vamos trabalhar... Quer dizer, você vai fragmentando, foi fragmentando, vai fragmentando... Cada vez mais. Vai colhendo um monte de informações e essas informações vai formando um fundo psicológico que cria uma autoridade dentro de você. Esse próprio fundo que você vai colhendo dentro desses grupos, essa percepção que vem de mentes confusas e que é recebida por uma mente confusa também, e que não são percepções diretas de si, geralmente são compartilhadas de coisas que leu ou de fora das próprias imandades, ou do próprio material das imandades, certo? Não são descobertas reais, pessoais, vivenciais ali em estado de clareza. Esse material que foi recebido de modo confuso, de pessoas confusas, de interpretações confusas, isso se torna uma autoridade dentro de você e suja a percepção do que vai ocorrendo. Foi o que a gente percebeu naquela crise, há um ano e pouco atrás, em que ficou claro que precisava ficar livre de toda essa carga autoritária do que foi conhecido de forma confusa, e ter uma percepção aqui livre de todo esse conteúdo e além do fator que estava desencadeando aquela crise, que no caso era a codependência, certo? Ali foi percebido que tratar isso novamente, uma pontualização, não libertaria, não faria emergir a natureza exata, que cria todas essas pontualizações de crises, que faz você acreditar que você tem que ficar trabalhando essas pontualizações, e que para isso você vai precisar de um longo processo de tempo, e essas pontualizações, esse tempo não acaba, porque no fim dar de uma... nem no fim dar, né? No aparente fim dar daquela pontualização que está trabalhada, outros pontos estão sendo observados, e aí a mente fica confusa de não saber qual ponto que ela vai trabalhar. Então foi percebido que a mente, ela só consegue, a mente condicionada só consegue ver em partes, ela só consegue ver pontos, e aí ela fica perdida porque ela não consegue ir na percepção libertária de qualquer um desses pontos, porque quando ela está quase chegando na percepção libertária do ponto, a mente cria outros pontos, e com esses outros pontos ela distrai a percepção e impede uma percepção total. É, sem contar que esses pontos localizados aí que ela vê, é... é com a própria ótica dela. Não, sujo. Então não vai ter, vai ter uma aparente mudança naquele momento, mais tarde ali na esquina ela vai te pegar de novo. Ela só transfere, ela só vai transferir o palco. Porque ela não tem interesse, ela quer sair do sofrimento, da dor, daquilo que aquele ponto localizado está trazendo, mas ela quer com um desfecho dela mesma. Exatamente, ela quer sair do sofrimento, mas ela não quer sair dela. Dela. Que é a produtora e a transferidora de sofrimento. Enquanto estiver dando prazer àquele ponto, beleza. A partir do momento que aquele prazer vira a dor, tem o desejo, a vontade, o desejo, o prazer, e automaticamente a questão de tempo vai vir a dor. Isso. Aí quando vem a dor, ela quer sair daquilo. Mas ela vai arrumar uma outra coisa ali, porque o que ver dela de memória é muito limitado. É sempre, muda alguma coisinha, mas é sempre ali. A mesma coisa, não tem novo ali, não tem frescor, é sempre dentro do velho. Então, aí o que foi percebido? Esse movimento da mente de transferência, de pontualizações, foi percebido. Foi só olhar a caminhada até aqui. Aparentemente, libertou, mas não libertou, porque a ansiedade sempre estava aqui, a solidão sempre esteve aqui, o sentimento de insuficiência sempre esteve aqui, os medos sempre esteve aqui, o vazio sempre esteve aqui, o tédio sempre esteve aqui, a falta de sentido nas situações, esteve aqui, o sentimento de superficialidade nas relações, de falta de uma real conectividade nas relações sempre esteve aqui. E deixar claro que esse vazio que a gente ainda tem não é o vazio que planifica, é o vazio insuficiente ainda mesmo. Porque tem muita gente que quando ouve a gente falar ou lê sobre aquele vazio que eles falam, acha que está naquele vazio. É, mas não interessa também olhar para isso e conjecturar o que seria esse vazio. Então, porque esse que é o problema, o vazio que está aqui é o vazio vazio mesmo. É o vazio de sentido mesmo. De insuficiência, de falta de plenitude mesmo, é esse vazio, não é nada planificante não, não é o vazio vazio que eles tanto falam. Então, o que foi percebido naquele momento de crise é que precisaria deter qualquer forma de influência. Teria que abrir mão de toda forma de influência, tanto externa, de qualquer metodologia, de qualquer grupo, de qualquer conhecimento previamente adquirido, de terceiros, e também teria que abrir mão do próprio conteúdo colhido no longo desses anos de busca, nos grupos anônimos, nas várias escolas iniciáticas que nós passamos. precisaria ficar livre disso. E ali houve a percepção de o quanto que é difícil você ficar livre das projeções que o conteúdo do passado joga diante desse desafio, desse mal-estar que você está atravessando. Ele vem, suja a carga do passado, ela suja com a carga do passado, com toda a autoridade dele, e não quer deixar você ficar num estado de atenção plena. Porque também é uma coisa que foi percebida, que a mente, que eu, ele funciona só em cima do conhecido. Mas houve uma percepção profunda que essa carga de conhecido, que hoje sou, ele é totalmente superficial, ele não é capaz de fazer frente e ter uma percepção libertária. Ele, por ele mesmo, pelo esforço dele, ele não consegue. Teve essa percepção. Precisa ter uma ocorrência maior que isso. E houve essa percepção de que essa ocorrência ela não poderia ter nem a imagem de uma autoridade espiritual, uma ideia de Deus, nada disso. Houve a percepção de que isso teria que vir de dentro de si mesmo, mas não por um esforço de si mesmo. E isso jogou assim no estado, eu falei assim, cara, não sei, não sei, eu sei que nada do que foi feito até aqui me brindou com a verdadeira liberdade do espírito humano. Tudo que foi visto até aqui, ao contrário, só me apresentou o estado limitado pela qual eu funciono mentalmente, emocionalmente, e, é óbvio, externo isso nas situações. Então, todas as minhas situações também são limitantes, são superficiais. Não apresentam essa verdadeira liberdade do espírito humano, nem plenitude. Só apresentou tudo isso, só apresentou o modo limitado de funcionar. O modo limitado de se relacionar. Então, houve uma percepção de que por mais boa vontade, que houve, por maior o esforço, essa boa vontade e esse esforço só teve condições de levar a um estado de não sei mais o que fazer. Não há o que fazer. Não há mais aonde buscar. O conteúdo do passado não tem condições de me libertar desse conteúdo do passado. Tanto o conteúdo consciente, que já vem sendo trabalhado, como também dessa profunda carga inconsciente, que eu acredito que é o que controla. Sim, e é isso que ainda não subiu, que ainda não veio à tona. Esse modo limitado de existir. Então, levou a isso a uma percepção de que é preciso ficar em um estado o mais quieto possível, de receber o menos influência possível. e, quem sabe, dentro disso ocorrer um hiato das projeções do pensamento, das projeções desse fundo psicológico, das projeções que causam essa carga somática, emocional, psíquica, ansiedade, angústia, o sentimento de não conectividade. Quem sabe ocorrer um hiato e aí dentro desse hiato, sei lá, apresentasse uma outra maneira de perceber tanto a si mesmo como perceber a existência, perceber as relações, perceber as relações livres da ótica colhida no tempo, livres dos interesses autocentrados. Então, começou a vir esse questionamento. Será que há possível mesmo uma ocorrência em que faça você ter uma percepção da vida em toda a sua relação livre do fundo autocentrado? Livre de qualquer interesse próprio? Livre de qualquer cálculo? Livre da pergunta como? Porque eu vejo que essa pergunta é a mente querendo saber se ela vai ter um final feliz. Eu vejo isso, aquela necessidade de segurança, de ter um resultado, de ter a certeza de que ela vai sair do sofrimento, porque a mente vai atrás do autoconhecimento para sair do sofrimento, quando está demais. Então, ela quer saber se ela vai conseguir sair disso. Mantendo o conhecido. Mas mantendo ela, porque ela quer ter um final feliz. E o final feliz é dentro de tudo que a gente já viu. E impossível. Então, não tem resposta. Tirar do dicionário essa pergunta como? Porque eu vejo que essa pergunta é o próprio ego querendo perpetuar. Querendo perpetuar a própria existência. Continuar na pessoalidade, continuar nesse modo egocêntrico que ele tem de viver. E como a gente vem sempre falando, eu acho interessante, a gente tem falado que nós não estamos prontos e nós somos como cientistas nesse processo, tomando ciência da coisa. Eu acho importante relatar qual que é a qualidade maior nesse movimento. Qual a qualidade emocional maior que ocorre, a ocorrência maior que surge nesses momentos é de uma profunda ansiedade. Na realidade, você percebe que a ansiedade sempre esteve aí. Mas essa ansiedade ela era atenuada até com os conteúdos espirituais que você tinha. Você sempre tinha um autor novo para ler, um livro novo para ler, um filme novo para ver, um vídeo novo para ver. Então, tudo isso é um local novo, uma escola nova, um amigo novo. Sei lá, você sempre tinha alguma coisa já de fator espiritual que atenuava o sentir dessa insuficiência e o sentir dessa profunda ansiedade de resposta, essa profunda ansiedade de um estado de liberdade. O que ocorreu nesse momento, quando houve a percepção que precisava ficar livre de qualquer forma de influência, eu não poderia mais recorrer para nenhuma forma de influência externa, para tentar achar uma resposta, que a resposta teria que nascer livre do teu esforço, livre dessa mente condicionada por resposta, levou você a um estado de não sei, levou você a um estado de checkmate, jogou você no canto do elevador e elevou a dor, que é essa carga de ansiedade. Só que o fato de você estar consciente de que não dá mais para fugir para nada, também deu capacidade, deu uma carga de energia capaz de fazer frente à forte energia da ansiedade que se manifestou e que se manifesta, porque a gente ainda não está pronto, certo? Só que o que está ocorrendo é muito interessante, não há mais o domínio da projeção, a projeção do fundo continua a subir, inclusive, muito interessante, começou a subir nesse processo partes de vivências ocorridas no passado que foram traumáticas, que produziram ansiedade, que produziram medo e que não tinha essa percepção, elas começaram a fluir sem esforço, sem análise, elas começaram a surgir. Por isso que não adianta se fuçar, não precisa ficar fuçando, ela sobe, o que tem que subir sobe. Isso, e o interessante é que nesse observar, você foi percebendo que essa ansiedade que você sente agora, que você está sentindo de forma consciente, ela sempre esteve presente. Então, essas próprias situações que estão subindo do inconsciente, você também se torna consciente que essa mesma qualidade de ansiedade, de insuficiência, de medo, de solidão, era o fundo que produzia aquelas situações e que você fugia com uma gama de coisas que a sociedade te dava naquele período. Sim. Certo? Muito material que nesse longo dos anos de autoconhecimento, você foi percebendo que eram fugas e você foi abrindo mão naturalmente disso. Então, aqui é um momento muito interessante em que você percebe que há uma ansiedade muito grande pela libertação. Vai surgindo algo muito interessante, você vai entrando um estado em que você vai se prontificando para, seja qual for a solução, qual seja o resultado final da coisa, não interessa o resultado, o que interessa é você ser livre. Você está completamente livre dessa raiz pútrida que é o medo. É o medo. O medo, o sentimento de insuficiência e a solidão. Você percebe isso? E vai dando condição de você olhar essa ansiedade e percebendo qual é a projeção que está criando essa imagem, ela dissolve. então é muito interessante que você passa o dia com oscilações entre momentos de observação passiva, realmente há um estado de passividade ali, tipo um platô, parece que some ali aquela ansiedade para você ter uma percepção mais clara daquilo que você viu dentro do momento da ansiedade. E aí vem novamente uma outra carga de ansiedade, e você não impõe a ansiedade de sumir. É porque vai emergindo as coisas e vem a ansiedade. Você não cria aquela ansiedade por não ter a ansiedade. Ou seja, você não joga mais carga de ansiedade na ansiedade. Sobra essa energia que é capaz de você olhar a ansiedade. É o que eu tenho percebido aqui. Vem essa carga forte de energia que dá até uma sudorese de energia de ansiedade, essa carga de ansiedade, que é uma energia forte, vai dar aquela sudorese, aquela coisa, mas você só vai olhando. Não tem aquela coisa de ficar analisando, julgando. Não, você só olha. Não tem mais espaço para análise. E o fato de você estar vendo aquilo causa toda aquela coisa física. Dali a pouco vem uma energia pacificadora, purificadora, que parece que é para limpar aquela ansiedade que veio com aquela carga somática de tudo do passado, das situações que vem ali, que a ansiedade traz, vem aquela energia pacificadora ali, purificadora, e dá aquela assentamento, dá uma assentada, passado um pouco, vem mais uma... E a coisa é muito louca. É interessante que também é percebido que essa ansiedade, antigamente, ela ficava só na boca do estômago, mas esse momento, ela está muito interessante, que ela pega a dimensão do coração e o estômago. E aí, quando você vai observando e vem todo esse dissolver da ansiedade, essa carga que era sentida no estômago e na dimensão do coração, ela fica na dimensão do coração, mas naquela coisa da quentura, daquela efervescência. Que pacifica mesmo, purifica, aquela coisa que te dá um assentamento. E há mais uma compreensão, e há mais uma compreensão desse processo da mente, de projeções e de somatização dela e produzir esses sentimentos. Depois dessa carga que vem, de ansiedade, vem uma percepção maior, vem uma percepção daquilo, porque ela traz aquilo, por isso que, assim, não adianta você ficar esmiuçando, indo lá atrás, porque é bem aquilo, não adianta saber quem furou o pneu, tem que consertar. E mesmo esse consertar não depende da própria mente, porque vai ficar só uma forma de comunicar, só a coisa ali. Não adianta, porque o que tem que vir, sobe, vai subir. Então não adianta você ficar, porque você vai ficar perdendo tempo, energia, pode vir raiva, pode vir autopiedade, se identificar com aquilo lá, então não adianta ir lá e esmiuçar. Não, o interessante aqui é assim, é que põe você num estado de checkmate mesmo. Por quê? Você tem que olhar ali a coisa e ver o que vai fazer. É percebido que a análise não funcionou. Nós fizemos análise durante vários anos, certo? A análise não funciona. De jeito nenhum. E é percebido também que o implorar, o rogar, o pedir por consolação, por resposta, por explicação de terceiro, também não resolve. Não, porque você está implorando por uma ideia. Certo. É, mesmo a ideia de algo... É um conceito, é uma ideia. mesmo a ideia de ir até alguém que possa lhe explicar. Também. Não estou nem falando de uma entidade espiritual. Não, porque você está no conceito, está na ideia, a coisa não incorporou. Aqui já caiu tudo isso fora. Aqui já caiu a percepção assim, de que instituição, organização, grupo, pessoa, ou entidade espiritual, nada disso. nem análise psicológica solitária ou acompanhada de um profissional leva você ao ponto de libertação. Isso aí só levou a gente a um ponto de ajustamento social que não funcionou também para nós. Então, aqui é uma percepção de que tem que ocorrer algo além do conhecido. Ora, se é além do conhecido, eu não sei o que é isso, porque está além do conhecido. Então, é óbvio que isso produz uma carga de ansiedade muito grande, porque a mente está viciada na busca do conhecido, na busca daquilo que já está tradicionalmente estabelecido. E aqui ela se abre para um estado de desconhecido. Então, aqui é o verdadeiro estado de mente aberta. Porque, por exemplo, dentro do que a gente ouvia esse termo dentro dos anônimos de manter a mente aberta, era de manter a mente aberta para aquilo que já está conhecido por terceiros. e você receber a carga de terceiro. Então, veja que ali é um estado de mente aberta ao condicionado. E aqui é um estado de mente aberta ao descondicionado. Sim, ao desconhecido. há uma percepção de que o que tem que ocorrer é uma manifestação do imaculado, do descondicionado estado de ser. Porque se não tiver a manifestação do descondicionado modo de ser, nós continuamos condicionados. só migrando. É, se você tiver a mente aberta para o que está estabelecido, é só uma questão de aceitar. Você vai continuar ali. Você vai estagnar, conformar, vai aceitar. Se você manter, ah, tudo bem. Ah, isso aí, ah, tudo bem. Ah, mas é assim mesmo. É assim você vê, né? Caminhando as coisas. Então, eu vejo assim, que a gente precisou passar por tudo isso para chegar nesse estado de percepção de que nada sei, né? E que nada há, e que não há o que fazer. E que não há o que fazer. Lembra, outro que a gente conversava que você falou para mim? Quer dizer que a gente teve que passar por tudo isso para saber que não é. Mas se eu não conhecer, se eu não saber como funciona o inimigo, eu não vou vencer a guerra, né? O interessante é assim, isso tudo leva você a um estado de inação, sendo que essa inação não é uma ação escolhida de ficar na inação. você chega à percepção que não há o que fazer. Não tem o que fazer. Que a única coisa que fica aqui é esse observar do purgar das projeções do passado, da carga do passado, seja essa projeção mental ou essa projeção emocional também, que é a mesma carga. Veja, são os mesmos medos, são as mesmas ansiedades, são a mesma insuficiência psicológica, é o mesmo medo da solidão. É, o emocional é sentir o pensamento. É o mesmo purgar. Então, o que pode aqui, pelo menos, o que está ocorrendo aqui comigo, Sentir o mental, sentimental. É você só observar sem reagir, sem se conformar, mas também sem se deixar ser afetado por isso. Certo? É só um observar, tipo, observar as nuvens que passam. Isso aí pra mim é um exemplo mais prático que tem. São nuvens que passam, elas estão passando, esse material está passando, essas projeções estão passando, essas ansiedades estão passando, eu não preciso brigar com elas. Vai vir tempestade, vai vir nuvem carregada, tempestade, trovoada, mas vai passar. Aí vem o arco-íris. Aí vem aquela pergunta, mas será que é só se conformar, então é só ficar vendo passar? Não, mas isso não é conformar. Não, estou te falando uma pergunta que veio, o que veio. O interessante é que, nesse estado, é que você já não fica mais se apegando a afirmações escolhidas no tempo. Você não quer mais as certezas, as certezas incertas, emprestadas. Não, porque a coisa está em movimento o tempo todo. As certezas incertas, emprestadas, já não servem mais defender isso. Não, não é pra se agarrar a nada. Nesse instante, o que entra são muitas perguntas que surgem do teu próprio interior. Não são perguntas que você também colheu de terceiro. Você começa a perceber, pô, mas, então será que o lance é se conformar a ficar vendo essas nuvens de pensamento, essas nuvens de emoção passando? Será que essas nuvens de pensamento, essas nuvens emocionais, não tem como elas pararem por si e apresentar um outro estado de ser livre, por si não, né? Por si só não. Livre desse fluxo e que apresente um outro estado de ser que realmente tenha algo de pleno, que tenha realmente beleza, que apresente real integração, que apresente real felicidade, porque o que a gente tem por felicidade não é felicidade, foi só euforia. É, coisa vinda de fora. Sempre, sempre está atrelado a um objeto. Relacionada a circunstâncias externas, objetos, situações. Então, será que não tem algo que possa se apresentar em que pelo simples fato de você existir, nesse simples fato de você existir, há graça, há beleza, há conectividade, há ausência dessa insuficiência que produz sempre projeção? É. É porque uma coisa que eu vejo é assim, estagnar é quando você pega a coisa, gruda nela, quando você está observando, pega aquilo, gruda e fica com aquilo. Isso é estagnar, isso é se conformar. O fato de você ter uma observação passiva, uma vigilância passiva, ali de tal tempo, atento, sem estar forçosamente atento, né? Sim. Tem esse detalhe. Sem tensão. Sem tensão. É uma coisa natural, que é uma coisa que se instala. atenção sem tensão. Sem ficar ali. Ah, eu tenho que ter a atenção. E sem intenção também de resultado. Então, o que acontece? As coisas, você deu o exemplo da nuvem, a nuvem vai passando, você não está pegando a nuvem, ela está passando. Ela está, é o constante movimento. Quando você estagna, quando você se conforma, você para. E o fato de você estar olhando, com essa vigilância passiva, com essa observação passiva, você não está se apegando à coisa. A coisa está em movimento, você está respeitando o movimento, o curso das coisas. E uma hora, a coisa vai acontecer. Porque você está se, em vez de você estar se apegando, você está se, é, abrindo mão. Abrindo mão das coisas. Você não está pegando mais como você pegava para você as coisas. Sem estar se apegando. Então, a coisa vai, vai chegar uma hora que, o que tem que ser aí, essa coisa atemporal, que não é do tempo, que não é do movimento da mente, vai surgir. Porque o espaço tem que estar vazio para ela entrar. Enquanto tivesse um monte de coisa que a mente fez questão de conservar, de colecionar, não tinha espaço. A partir do momento que a gente vai se desapegando de toda essa quinquilharia e todas essas coisas, o atemporal, seja lá qual for o nome, tem vários nomes aí para uma coisa só. A verdade, a liberdade, a felicidade. Esse outro estado de ser imperturbado. É. Porque o que a gente percebe nesse processo é que a vida inteira a gente viveu esse estado perturbado de ser e sempre tentando mascarar, disfarçar, atenuar esse estado de constante perturbação interna. É, porque assim, o que sempre me definiu, a palavra perfeita que sempre me definiu, eu sempre me considerei um ser atormentado. Atormentado. Essa palavra diz tudo, define tudo o que é essa estrutura egóica que habita aqui. É atormentadamente. O tempo todo. O tempo todo. Entendeu? Então, isso define perfeitamente essa estrutura egóica e que ela tem que ser e que não adianta eu ficar trabalhando. agora é orgulho, agora é ciúme, agora é vaidade, agora é dependendo. Não. Eu tenho que ir nela. Até porque se você... Nesse ser atormentado. Até porque se você começa a olhar cada ponto desse, se você pega inveja, se você pega orgulho, seja o que você pegar, você vai ver que a natureza dele é a mesma. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Só tem o nome que no início é pra definir, pra pessoa saber. Quando a gente começa esse trabalho de autoconhecimento, você não sabe nem definir o que você sente. então até é interessante você dar nome só pra você mesmo. Mas se você também ficar muito preso ao nome, vai ficar na análise, vai cair na análise. Então é só ver tal, mas perceber que é tudo uma coisa só. Do mesmo jeito que a doença, os defeitos de caráter aí, os pecados capitais, é tudo uma coisa só. Inveja, vaidade, ciúme, orgulho, medo. É tudo medo. Tudo. A vareza, é medo, é solidão. Na sanidade também é a mesma coisa. felicidade, liberdade, é tudo uma coisa só. Hoje eu olho, eu não olho como algo benéfico esse nomear da coisa. Eu vejo isso hoje como um grande fator de deterioração. Sim, mas eu não tô falando que é benéfico, eu falo que lá atrás pra nós foi possível. Então, mas a gente, não, foi preciso não. Foi preciso de forma errada. É, porque nós somos condicionados a isso pelas escolas que a gente passou. Então. Não significa que isso seja necessário, que seja preciso. Então, aí que nós estamos levantando a questão, é preciso isso? Nossa, aconteceu. Eu vejo hoje isso como uma própria manifestação da mente criando essa fragmentação, pra analisar. Essa nomeação, pra dar a necessidade da análise, e ela contemporizar e dar mais vida ao processo da mente. Exato. pra que a mente não seja percebida como a natureza exata. E vai disfarçando nessas nomeações. E aí você fica na nomeação e não vai na natureza da doença mental mesmo. Então, o fato de eu ficar fragmentando com nomes, eu vou cada hora num ponto ali. Exatamente. Não é aquela coisa da questão localizada que a gente começou no início da conversa. Exatamente. E você vai levando tempo. Isso leva tempo. Então, nós fomos condicionados a isso. Sim, fomos condicionados a isso. No começo, lá atrás, era a necessidade. Então, aparentemente, funcionou. É, mas... É. Foi o nosso processo. Mas se a pessoa conseguir ter uma compreensão sem precisar disso, melhor. Um tanto melhor. Mas ela tem que perceber a estrutura egóica. Ela tem que perceber dentro dela. E a própria limitação. E não só fora. E a própria limitação dela. É porque no início você fica vendo muito fora. Você vê muito outro, outro. Você se responsabiliza o outro. E não consegue perceber a estrutura em você também. Porque o que está aqui está lá. O que está aqui em mim está em você. Está na humanidade. A estrutura egóica funciona no ser humano, no homem. Muda uma coisa ou outra de acordo com o fundo dela. Com a forma com que cada um condicionou as coisas. Mas é tudo uma coisa só. Então, é perceber isso. Quanto mais conseguir perceber a coisa, melhor. Nós podemos, então, fechar aqui assim, dizendo que todo esse trabalho que foi feito levou a gente a uma capacidade de uma percepção, de uma observação passiva da ansiedade. ou seja, a capacidade de não acrescentar ansiedade à ansiedade já instalada. E nessa observação passiva que não acrescenta ansiedade à ansiedade, tem um acúmulo de energia que produz uma maior clareza dessa ansiedade e percebe e percebe as projeções que produzem essa ansiedade e na percepção imediata da projeção dissolve tanto a projeção quanto a ansiedade? É possível. Não é isso que nós estamos vivendo? Nos trouxe até aqui. Há hoje uma observação passiva, não reativa, não identificável, mas que identifica o movimento da ansiedade e as projeções que são carga do passado que produz isso. E aí está tendo uma compreensão tanto do momento presente como daquele passado não compreendido. e aí está tendo a dissolução dessa carga do passado e também dessa ansiedade. E isso vem produzindo um estado que nós já conversamos muito isso, que você quando sai do processo da ansiedade você se sente mais integrou. Mais maduro, né? Mais integrado. Integrou uma compreensão tanto do passado como do presente através dessa passiva observação do estado de ansiedade. de ansiedade. E aí de ansiedade. E aí de ansiedade. Obrigado.